Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta, Green World aqui no canal, novamente uma sériezinha de Green World aqui no canal, fazia muito tempo que eu não trazei esse jogo aqui pra vocês, né galera? Lembrando que Green World é simplesmente um jogo magnífico, eu acho um jogo magnífico, sempre deixei isso muito claro, só não tava trazendo porque eu não tinha acesso às DLCs, enfim, né? Mas o que acontece é que conversando com o Void e também com as sugestões aí de alguns inscritos, eu resolvi trazer uma série temática aqui, adicionei vários mods, vou mostrar os mods já pra vocês. Mas a ideia é que nós queremos colocar, tá? Nós queremos recriar o Império Romano, basicamente é isso, tá? Tem todo um contexto ali da época do Império Romano e nós vamos recriar o Império Romano, tem muita coisa divertida aqui. Vem pro jogo que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Galera, então, deixa eu mostrar rapidinho aqui a lista de mods pra vocês, tá? Então é muito mod, viu? É mod pra diacho, mas, enfim, depois eu mostro, depois eu vou deixar um link pra você conseguir baixar exatamente os mesmos mods que eu tô utilizando aqui também, tá bom? Legal. Então vamos começar uma nova colônia, tem vários tipos aqui, só que nós precisamos jogar esse novo Império aqui, tá? Porque ele já tá ambientado aqui no que a gente quer fazer. Vamos jogar então como novo Império. Tem outros starts aqui que seriam bem interessantes também, mas deixa isso pra lá. Galera, eu vou jogar no médio, tá? Faz muito tempo que eu não jogo Green World, então a chance de eu fazer caquinho o tempo todo é muito grande. Eu até vou precisar da ajuda de vocês, vão deixando nos comentários as coisas que eu tô fazendo errado e tudo mais. E não esqueça também de aproveitar e deixar aquele like e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Vamos continuar aqui então. Deixa eu colocar o Storyteller aqui e tá aqui nosso amigo Storyteller que vai fazer toda o conto aqui sobre a nova Roma, tá certo? Beleza. E aqui que a coisa muda. Deixa eu gerar o planeta aqui. Planeta Oaca, pronto. Ok? Deixa eu arrumar as facções aqui rapidinho, já vou entrar em detrás com vocês. Um segundo. Ok, pessoal. Ativei todas as facções aqui que a gente queria, tá bom? Várias facções aqui medievais e outras aqui também no contexto de Roma. Mas as principais facções que a gente tá interessado é essa aqui. Central Republic, Western Republic e Eastern Republic, tá bom? Essas são as facções que vão compor Roma. No momento nós não somos de nenhuma dessas repúblicas, tá certo? Mas nós queremos nos tornar uma dessas repúblicas, uma república também e tentar unificar essas três repúblicas. Aí sim nós temos unificado Roma. É mais ou menos essa ideia da jogatina aqui, tá bom? As outras são outras casas, outros tribais. Tem até alguns vikings aqui, enfim. Tem muita caralhada de coisa aí que pode atacar a gente, tá bom? Vamos gerar esse mapa aqui. Vamos ver o que vai enrolar. Ok, pessoal. Nosso mundo tá criado, tá vendo? Tá vendo que tem um pessoal que tem várias repúblicas. Muito mais repúblicas que qualquer outra coisa. Era isso que a gente esperava mesmo, tá? Mas tem várias outras tribos aqui. Algumas outras casas, se você reparar, né? Então tem muita coisa gerada aí, tá bom? O fato é que a maior parte dessas pessoas, elas vão pertencer ou a um lado do império ou outro, tá certo? Nós já pegamos aqui o ponto que eu quero... Cadê? Cadê o ponto que eu quero começar? Cadê, cadê, cadê? Aqui, pessoal. Eu quero começar nesse ponto aqui, porque eu comecei perto das várias repúblicas aqui, tá vendo? Eu tenho alguns pontos de república aqui, então isso aqui ajuda. É floresta temperada, enfim. Eu sei que é o início um pouco mais fácil, mas é isso. Vamos personalizar nossa ideologia, com certeza. Nesse caso aqui eu quero ideológica mesmo, vamos lá. E nesse caso aqui, galera, nós vamos ser xenofilia, certo? Por quê? Basicamente, a ideia é que... Ok, pessoal, eu tava olhando errado, tá? Na verdade, isso aqui não tem nada a ver com o negócio. Nós vamos ser coletivistas, tá? Coletivistas, impulso de trabalho triplicado, né? E tem as outras tranquenas ali que a gente quer manter, beleza? Só que tem algumas temáticas aqui que eu ainda quero comentar com vocês. A gente vai estar usando uma ideologia fluida, a gente vai construindo ela conforme passar do tempo, tá certo? Então tá aqui as coisas que a gente quer. Funções tem o senator, isso aqui é as nossas principais funções. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa prática de senator e tudo mais, tá? E outra coisa é que a nossa cultura é romana, tá vendo? Nós temos a cultura romana e nós vamos começar desse jeito aqui, tá bom? Aqui tá a nossa galera, né? Eu vou renomear provavelmente padrinhos ou membros aqui do canal. Mas deixa eu reenrolar esses caras aqui um pouquinho, um segundo. Beleza, pessoal. Já gerei nossos caras aqui, tá? Então aqui tá o Maka, tá bom? Nós temos o Júlio César aqui, que também é membro do canal. Temos o Cadáver, que é membro do canal. E o Fábio Siqueira, que também é membro do canal, tá bom? Muito obrigado pra todo mundo que apoia financeiramente o canal. Vocês são fodas, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a nossa jogatina aqui. Let's do it! E eu vou aproveitar que a gente tá começando a jogatina, galera. Deixa eu trazer vocês pra essa tela. Deixa eu ver se meu sorteio tá funcionando. Yes, está. Qualquer membro do canal, tem que ser membro do canal, é que digita a hashtag que tá aí com game, tá? Se você for o primeiro cara que digitar isso aqui, isso significa que você ganhou um jogo. Que jogo é esse? Aqui na descrição tem uma lista de jogos, um link pra uma lista de jogos. Lá você pode escolher qualquer um desses jogos, tá? Se você for o primeiro, você me chama lá no Discord e fala que eu fui o primeiro que digitei a hashtag que tá aí com game lá no vídeo de Reward, por isso que eu vim clamar meu jogo, tá bom? Basicamente é isso. Tá certo? É isso, galera. Beleza, vamos continuar aqui. Então tá aqui nosso Prepare. O Rocket tá fazendo as tranqueiras dele aí. Fez. Legal. Então, nós começamos aqui nesse mapa, que não é um mapa com muita coisa pra se minerar, né? Como dá pra ver, tem bastante caça aqui. Aparentemente tem bastante animais. Uh, 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 tem uma preguiça gigantesca aqui, várias hienas. Isso aqui pode ser problemático, né? Eu gostaria de ficar longe delas. Talvez a gente comece nessa região aqui. Aqui tem um solo bem fértil aqui, né? Dá pra ver aqui embaixo. Ah, deixa eu ver onde tem só. Ah, aqui nesse canto aqui também. Daria pra gente já se fechar rapidinho. Eu gosto de ficar um pouco mais centralizado no mapa, no geral, tá, galera? Gosto de ficar um pouco mais... Ih, eu tenho vários javalis aqui também. Legal, ok. Ah, é um mapa que tem bastante comida, tem bastante árvore, tem muito de tudo aqui. Então, não vamos ter grandes problemas lá, né? Beleza, ok, legal. Então, tá aqui nossos amigos, tá? E o que que nós temos aqui, galera? Primeiro, deixa eu abrir a pesquisa aqui. Tem muita tranqueira modificada aqui nas pesquisas, tá? Mas muita, 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 maior parte só armas medievais, seis, coisas desse tipo. O principal que eu quero mostrar pra vocês são as coisas de legionário aqui, ó. Armamento de legionários e armadura de legionários. Nós definitivamente queremos, tá? Ah, produzir essas coisas aqui, tá certo? Nós realmente queremos fazer isso aqui. Isso aqui, então, isso aqui é uma das principais coisas. Ah, uma das principais coisas que nós vamos ter que fazer aqui também vai ser a agricultura básica. Ah, agricultura básica. Ah, é isso? Não, 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 não. Não é agricultura básica, não. Culinária básica, na real. E móveis rústicos. Porque, em teoria, em teoria, galera, a gente não sabe nem fazer cama, tá? Em teoria, a gente não sabe nem fazer cama, ok? Pode ser um grande problema pra gente. Legal, ok. Então, vai. Aquilo ali é uma das coisas que a gente vai pesquisar. Cara, a gente poderia aproveitar isso aqui, né? E fazer nossa casa aqui. Já tem uma meia estrutura aqui, né? A gente poderia aproveitar isso aqui. Não é uma má ideia, não, tá bom? Tá bom, ok. Vamos lá. Ah, importantíssimo. Nossa, tava me esquecendo. Aqui. O que que acontece? Essas são as facções que nós temos aqui. Central Republic, Western Republic e Eastern Republic. Tá vendo? Agora, nesse momento, eles são neutros com a gente. Nós queremos fazer essa relação virar sem, tá bom? Por quê? Porque, a partir do momento que esses caras têm uma relação sem com a gente, significa que eles vão se unir a gente, vão se tornar aliados, talvez até surdos, coisas desse tipo. Certo? Uma vez que a gente reuniu os três, as três facções, significa que nós ganhamos, nós reformamos Roma. Tá bom? Então, como que a gente pode fazer isso? Cada uma dessas facções, ela tem senadores. Então, vamos clicar aqui nos senadores, tá vendo? Então, o que acontece é que nós queremos trazer esses senadores, nós queremos ficar amigos de todos esses senadores e trazer aqui pra gente, tá bom? Então, cada senador, ele dá um bônus. Por exemplo, o Aka aqui, ó, ele é senador dessa república, de alguma forma. E ele tá aqui, o Armonvich Roma, que dá opinião de mulheres, de casais, né? De casados, em 100, sempre fica 100, acabou. Então, isso aqui é o bônus que ele tá. Se a gente pegasse a Quintina Tatius aqui, por exemplo, trouxesse ela pra cá, todo mundo vai ganhar mais três de buff de humor, tá vendo? Então, tem várias coisas aqui e não é só ela, tem esses caras aqui também, tá vendo? Por exemplo, o Júlio César, ele veio daqui, ele dá aqui, todos os múltiplos negativos duram 10% menos, enfim, tem vários bônus aí que a gente pode ter, tá certo? Então, isso aqui é a principal mecânica que a gente vai tá trabalhando. Mas antes, vamos montar as coisas aqui, a gente começou com umas cabaninhas aqui, né? Porque senão a galera não tem onde dormir, como eu disse pra vocês, esses caras não sabem fazer cama por enquanto. Deixa eu vir aqui nas ordens, vamos permitir tudo, permitimos tudo, tranquilo. Então, outra coisa que nós vamos fazer é reivindicar essas coisas aqui, se não tiver, acho que a gente nem precisa, né? Precisa sim, precisa sim. Tá bom, reivindicado com sucesso, então aquilo ali é nossa casa agora. Nós vamos ordenar aqui, cortar árvores, mais ou menos nessa região aqui, legal. E nós vamos aqui construir estruturas, né? Vamos construir aqui umas paredes de madeira mesmo por enquanto. Pronto, vamos emendar até aqui. Eu poderia fazer simétrico, mas não vou não, galera. Não vou fazer simétrico não, vou fazer um grande quadrado aqui por enquanto. Ele tem algumas estruturas aqui no meio, aparentemente tem. Vou fazer assim, tá? Ah, vamos fazer assim. Beleza, deixa esses negócios aí por enquanto. Ah, aqui seria interessante fazer assim. Fecha isso aqui e tal, isso aqui vão ser locais fechados mesmo. E aqui, posso ter um corredor aqui, né? Não tem corredores aqui sim, uma boa ideia. Corredores aqui, né? Legal? Legal, né? Então, ficou uma coisa bacana aqui, né? Legal. Aqui vai embora, perfeito. Ficou um pouquinho maior agora, tranquilo. Então, o que eu quero fazer é construir algumas portas. Aqui, porta um por um de madeira mesmo, né? Ok, perfeito. Bota aqui, já tem saída aqui. Seria interessante ter saída desse lado aqui também. Eventualmente a gente quer desmontar essa porta. Ou a gente entra pelo corredor e não tem essas portas laterais. Talvez entrar pelos corredores e manter as... Não ter portas laterais seria melhor, né? Vamos até desconstruir isso aqui, inclusive. Desconstruir, pronto. Legal. Isso aqui já dá um start pra gente, né? Já dá um start e depois a gente emenda ali, construindo mais coisas. Perfeito, ok. Então, a galera já tem o que fazer. Uma coisa importantíssima foi que eu não alterei aqui também, né, galera? O que cada um vai fazer, tá vendo? Muita tranqueira aqui pra eles fazerem. Deixa eu ver aqui, um segundo. Deixa eu ajeitar isso aqui, eu já volto pra vocês. Ok, pessoal. Ficou dividido aqui? Meu Deus, eu cliquei aí fora. Cadê? 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 Nunca vou achar agora. Meu Deus, socorro. Deixa eu sair clicando em tudo. Ai, meu Deus, cadê? Não, cronograma, guias médicas, trabalham. Ok, pronto. É o seguinte, tá? Esse cara aqui, o Fábio Sequeira, a principal habilidade dele pra gente é de plantar. A habilidade de plantio dele é muito alta, então. Avesti e agricultura aqui, eu vou acabar deixando um dele. Só que ele também vai ser responsável por cozinhar. Não é o ideal pra uma colônia, mas é o que tem pra hoje, então ele vai fazer isso, tá? Infelizmente, ele é um dos poucos caras que eu tenho aqui que consegue cortar as coisas. É uma porcaria isso, mas tudo bem. Deixa aí. Nosso segundo cara aqui, o Júlio César, ele vai ser o nosso caçador oficial e ele também vai ser o minerador oficial. Como a gente não vai fazer nenhum dos dois no início do jogo aqui, ele basicamente vai ficar carregando coisas pra lá e pra cá. O cadáver, tá, pessoal? Ele também é bom aqui em agricultura, tá? Então, ele vai auxiliar nessa parte. Mas como a gente precisa de alguém pra cortar madeira e cortar as coisas, ele vai ser o principal cara disso. Quando ele não estiver fazendo isso, ele vai ali auxiliar na agricultura pra não sobrecarregar o Fábio Sequeira. E por último, tem o Aka. O Aka, ele vai ser o nosso principal construtor. E quando ele estiver construindo, ele vai pesquisar. Basicamente, é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, deixa as coisas acontecer aqui. Vamos despausar. Deixa as coisas acontecerem, tá certo? Tá certo, né? Eu preciso muito reinstalar essas coisas, tá? Na hora que isso aqui estiver pronto, a gente vai reinstalar essas cabanas aqui em lugares. Principalmente dentro desse lugar aqui, né? A gente vai aproveitar esse lugar aqui. Eu não sei, isso aqui são colunas de ferro. Talvez a gente desconsulta com essas colunas. Eu não sei se vai contar como espaço interno com elas aqui, mas tudo bem. Cadáver tá fazendo o que tem que fazer e tal. E a galera tá fazendo o que tem que fazer, né? Beleza, ok. Ah, uma das coisas que nós realmente deveríamos nos preocupar aqui desde já é a fertilidade do solo aqui nesse lugar. Como é que olha mesmo? Um segundo, galera. Tá, no geral o solo é fértil aqui, mas o solo é extremamente, insanamente fértil aqui, né? Então a gente vai aproveitar esse lugar aqui. Deixa eu fazer algumas zonas aqui de cultivo, tá? Zonas que vão, se necessárias. Vamos criar uma zona bem grande aqui primeiro. Cara, eu odeio não fazer um negócio quadradinho por aqui, mas vai ter que ser dessa vez, tá? Aqui vai ser 7 por 10. Vou fazer um 7 por 10 aqui. Aqui em cima a gente vai fazer uma menor. 10 por 5, perfeito. E aqui em cima a gente vai fazer uma menor ainda também, 10 por 5. Então a gente vai começar com essas. Essa primeira aqui, pessoal, nós vamos plantar só pra gente ter comida aqui de cara e tal, né? A gente vai plantar arroz, tá bom? Essa segunda aqui, nós vamos plantar uma outra coisa que é a raiz de cura que nós vamos precisar, certo? E a terceira coisa, nós vamos plantar aqui o nsd. Preciso de flex, eu preciso de algumas coisas aqui, né? Preciso de algodão, preciso de fumo, ou seja, a gente vai precisar raiz de cura, comida e talvez fumo. Não quero saber, algodão, porque algodão precisa ser ali também, beleza. Eu também vou precisar de uma outra zona de cultivo, tá? Não tô conseguindo enxergar essas aqui que eu plantei direito, mas vamos colocar ela aqui, ó. Colocar ela um pouquinho menor agora, 7 por 5. Pode ser 7 por 5, 7 por 8, vai. Pronto. Aqui eu coloquei algodão, né? E aqui, galera, nós vamos com fumo. Tá bom? E mais uma. Cara, talvez seja muita coisa aqui. 1 por 8 também, né? Certo, certo, ok. E a última aqui, mas não menos importante, que vai ser lúpulo pra gente produzir ser veja, ok. Basicamente isso. Então, muita coisa pra se plantar, muita coisa pra se fazer, né? De novo, nosso principal, o principal cara que vai plantar aqui pra gente, ó, é o Fábio Sequeira, tá vendo? Agora ele vai ficar por conta daquilo ali, provavelmente o cadáver tá tentando plantar aí o que ele tiver que plantar. E o Júlio César tá entregando aqui os itens que tiver que entregar, né? Legal. Eu gostaria, né? Seria interessante aqui. Vamos criar um estoque aqui perto. Deixa eu pensar, galera. Eu tenho essa saída aqui. Podia criar um estoque bem grande aqui, ó. Vou criar uma área de estoque bem grande aqui. Pode ser 10 por 11? 11 por 11 talvez? 11 por 11 vai ser um lugar de estoque aqui. Eventualmente eu vou fechar esse lugar aqui, tá? Não há um lugar que vai ficar aberto. Beleza. Nesse estoque aqui, deixa eu fazer aqui rapidinho, galera. Um segundo. Beleza, galera. Nesse lugar aqui a gente vai guardar tranqueira, tá? E tranqueira. Basicamente tranqueira. Eu preciso ainda pensar onde nós vamos guardar, por exemplo, comida, certo? Eu poderia guardar desse lado, poderia fazer um estoque menor aqui pra comida, alguma coisa nesse sentido. Talvez a gente faça, por enquanto, pensando nesse lugar aqui, pensando que isso aqui pode ser o nosso, a nossa cozinha, né? Vamos colocar aqui uma zona, montar um outro estoque aqui. Isso aqui vai ser a nossa cozinha, certo? Então a gente monta um outro estoque aqui, mais ou menos aqui assim. Vou montar ele até aqui. Pode ser oito por seis. Ele pode ser... Mas por enquanto... Não tô gostando do modelo que tá tomando aqui. Um segundo, deixa eu fazer isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Uma estrutura mais ou menos desse jeito, tá? Só... É só pra quebrar galho aqui por enquanto, tá bom? Não vai ficar desse jeito aqui pra cima, mas só pra quebrar galho por enquanto. E nesse lugar aqui a gente vai proibir tudo, vai permitir só alimento, nada podre, pelo amor de Deus. Alimentos e também cadáveres de animais. Basicamente isso, tá bom? Plantas aqui eu acho que eu não preciso colocar nada. Eu acho que sou quem? E pedaço também não, certo? Acho que... Acho... Que é isso. Deixa eu ver se eu tô permitindo podre aqui. De fato, eu estou... Um podre nem fresco que a gente não trabalha com essas coisas. Ah, fresco talvez... Ah... Plantas frescas. Ah, então. É isso. Enfim. Não ficou muito bonito isso aqui, mas tá bom, né? Então, ó... Tá ok pra mim. Talvez eu possa... Cara... Na real, vou fazer isso aqui diferente. Vou cancelar isso aqui. A parede de madeira já tá aqui. Ah... Eu vou construir isso aqui diferente. Vou fazer até aqui. Até aqui. A minha cozinha vai ser aqui, na real. Acho que é um pouco mais legal. Porta de madeira. Quanto eu quero. Ah... Assim. Cara, entra aqui. Pode entrar por aqui. Acho que isso tá ok. Não é a melhor ideia não. Mas é porque eu quero colocar as bancadas desse lado aqui, tá, galera? Por isso que eu tô fazendo dessa forma. Tá ótimo. Deixa assim. Acho que eu gostei dessa ideia. Cadáver foi fazer cadavarice. Então tá ok. Ah, uma coisa que é bem importante a gente construir logo no início. Deixa eu até achar aqui, galera. É a parte onde... Aqui. Ah... Lazer. A gente vai fazer um negócio de anel de pedra aqui. Vamos construir ele por enquanto. Nesse lugar. Ou talvez aqui embaixo. É. Vamos fazer aqui por enquanto. Tá. Vamos fazer aqui por enquanto. Só pra galera ter um lugar ali onde eles vão de fato brincar. Deixa eu construir uma porta aqui embaixo também e pronto, né? Legal. Isso já dá aquela ajuda. Aqui nós temos alguns frutos e tal. É. Como a gente não vai passar, né? Isso aqui na hora que estiver pronto a gente vai poder se mudar pra lá. Trazer essas coisas lá pra dentro. Mas lembrando, né? A gente só tem uma pessoa construindo, né? Isso costuma ser bem lento. Traz a bomba de cadáver. Experiência e inspiração. O próximo item eu acho que ele criar. Será dois de um superior do que ele pode criar. Legal. Boa, cadáver. Só que eu acho que você é um cara que não cria arte, certo? Vou até ver isso. Eu acho que ele é um cara que não faz arte. Ah, não. Ele faz arte, sim. Uh, faz sim, cara. Bom, relevante, inclusive. Ok, ok, ok. Legal. Nossa. Fazia tempo que a gente não brincava com isso, galera. E eu precisava começar a trabalhar com os romanos aqui, né? Mas por enquanto não vai dar tempo. Vamos ver. A galera tá cortando ali e tal. Mais madeira. O Aka resolveu despertar pra vida. Falhando na construção. Boa, Aka. Esse é o cara. Ok, ok. E aí, O Aka? Bom, resolveu construir, né? Beleza. Deixa ele construindo aí. Vamos construir toda a nossa estrutura de base aqui, galera. E daí a gente vai partir pras próximas coisas que a gente tem que fazer, né? Essas salinhas aqui em cima a gente pode colocar como construção, coisas do tipo. Colocar nas portinhas ali e tal. Esse lugar aqui tá aberto, é isso? O que que rolou? Cara, a gente começa com o animal, não começa? Cadê ele? Cadê? Velho, a gente não começou com animal nenhum. Ah, que tristeza. Ou ele já morreu e não sabia, né? Ok, comida aqui embaixo e tal. Perfeito. Isso aqui tá aberto, meu irmão. Ok, portinha ali embaixo. Tranquilo. Velho, você falhou a construção, velho. Tá zoando. Ó, a construção ali. Thank you. Pronto, né? Então, aqui faltou a porta aqui, por favor. Faz a porta aqui. Isso aqui tá errado, né? Isso aqui claramente está errado. A gente quer construir uma cópia aqui. E aqui. Perfeito. A gente vai desconstruir isso aqui, desconstruir isso aqui. Tá bom? Aí sim, aí faz sentido. Não consigo uma cópia, inclusive, de portas desse lado, desse lado. E esses lugares aqui podem ficar sendo camas. Por enquanto. Não sei qual que é o lado correto. Talvez assim. I don't know. Vamos rein... É... Reinstalar essas coisas... Todas aqui dentro. Por enquanto. Não dá pra colocar, né? E aí? Inscala. Reinstalar tudo junto ali. Deixa a galera tudo debaixo aqui, por enquanto, né? Beleza. Outra coisa que a gente precisa urgentemente aqui na parte de produção que rolou. Não está mais atribuidão. Relaxa. Tá de boa. Relaxa, relaxa. Tá de boa. Nós precisamos começar a... Plancada de cozinha. Precisa de bloco de graneto. Sério? Plancada de trabalho. E cleaning bench. Local de pesquisa. Pirão farm, cimento e tal. And press. Wood fine crematório. Craft bench. Eu preciso de aço. Açougue. Ponto de fabricação. Ok. Tronco do açougueiro. Tá. A gente quer um tronco do açougueiro. Mas primeiro eu quero... Cozinha, cara. Não tenho materiais pra construir isso porque falta bloco de granito. Isso aqui é feito de quê? De ferro. Granito aqui em algum lugar. Cardose. Calcário. Velho. Eu tenho... Eu tenho granito aqui. Eu tenho um bloco de granito de alguma forma? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Tá, galera. Eu... Eu tenho fé que isso aqui vai me ajudar a fazer o corte que eu preciso. Vamos colocar ele até desse lado. Yep. Aqui tá contando como exterior. Tá bom. Já, já a gente vai fechar. A gente vai fechar. Porque senão eu não consigo construir nada, galera. Outra coisa que a gente precisa aqui, rapidinho. É... Produção. Eu preciso da... Ponto de fabricação. Não. Eu quero um lugar de pesquisa. Aqui. Local de pesquisa. A gente vai pesquisar aqui, talvez. Aqui fica para as coisas mais intelectuais e tal, né? Deixa o local de pesquisa aí. A gente já tem pesquisas marcadas. Ele ficou fechado. Eu preciso construir aquilo ali, rapidinho. O AK realmente precisa fazer um negócio. O AK realmente precisa fazer alguma coisa ali. A galera tá dormindo. E tudo vai ficar pronto para o próximo dia, né? Bom, é isso. A galera pode encerrar esse episódio aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro episódio da nossa campanha de Green World. Eu acho que vai dar muito bom. Faz muito tempo que eu não jogo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. E eu tô me lembrando de uma coisa. Eu esqueci de colocar o mod Hospitality. Mas, tudo bem. Fica sem isso, né? A gente joga sem mesmo, tá bom? Abraço para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.